E os universitários que querem estudar em outro país já podem se candidatar ao programa Ciências Sem Fronteiras. Estão abertas inscrições para 12.500 vagas na modalidade de graduação sanduíche. Há queira em que o aluno faz parte do curso numa universidade estrangeira. Para doutorado e pós-doutorado, as inscrições ficam abertas permanentemente. Veja como participar na reportagem de Priscila Machado. Sayonara Leal é professora de Sociologia na Universidade de Brasília. Em 2004, ela passou um ano na cidade de Lille, na França. Como eu fui na modalidade de doutorado sanduíche, eu acabei fazendo uma pesquisa comparada. Então eu estudei rádios comunitárias na França e no Brasil. Então lá eu tive a oportunidade de conhecer um pouco a respeito das diferenças. De como esse sistema de comunicação alternativo funciona. Quais são os direitos e os fenômenos que essa mídia envolve no caso francês e no caso do Brasil. Então a experiência de pesquisa foi muito rica. Eu passei a ter contato com comunidades estrangeiras também, que viviam na França. Então isso foi muito rico. Acrescentou muito ao meu trabalho. Estudar no exterior é uma maneira de se especializar e enriquecer o currículo na volta ao Brasil. Para incentivar que mais pessoas no país tenham essa oportunidade, o governo criou o programa Ciências Sem Fronteiras. As bolsas são para que estudantes e pesquisadores brasileiros possam aprimorar os estudos nas melhores universidades do mundo. O programa Ciências Sem Fronteiras foi criado para impulsionar áreas estratégicas das ciências básicas e engenharias. No total, em quatro anos, vão ser oferecidas mais de 100 mil bolsas de estudo no exterior. 12.500 vagas são na modalidade de graduação sanduíche. O estudante faz parte do curso no exterior e parte no Brasil. As inscrições já estão abertas e vão até 15 de janeiro. As vagas são para universidades nos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Itália e França. Outras 500 oportunidades são para alunos da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. As inscrições para tecnólogos são de 2 a 30 de janeiro. Eles podem concorrer a bolsas válidas por um ano para estudar inglês no Canadá. Basta preencher formulário no portal do Ciências Sem Fronteiras. O programa deve beneficiar principalmente quem tem interesse em estudar fora do país, mas não teria condições sem nenhum tipo de apoio financeiro. O estudante de engenharia José Wilson, de 26 anos, é um dos interessados. Tem alguns tipos de seguro, saúde, por exemplo, que é obrigatório você ter para ir para outro país. Além da mensalidade, estadia, alimentação, isso tudo pode gerar em torno de mais de 10 mil dólares por semestre, até mais. E você tendo a bolsa, você já evita esse gasto. E veja no próximo bloco. Mais de 19 milhões de aposentados e pensionistas vão ser beneficiados com o aumento do piso da Previdência Social.